Eu não vejo obra de ar Não consigo ser uma obra de ar Você não é uma obra de ar Nunca viu, nunca se saberá Eu não vejo obra de ar Não consigo ser uma obra de ar Você não é uma obra de ar Nunca viu, nunca se saberá Quem precisa de obra de ar Quem tem medo de obra de ar Quem precisa de obra de ar Quem tem medo de obra de ar Quem precisa de obra de ar Eu não vejo obra de ar Não consigo ser uma obra de ar Você não é uma obra de ar Nunca viu, nunca se saberá Eu não vejo uma obra de ar Eu não vejo uma obra de ar Eu não consigo ser uma obra de ar Você não é uma obra de ar Nunca viu, nunca se saberá Quem precisa de obra de ar Quem tem medo de obra de ar Quem precisa 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 de obra de arte? Quem tem medo de obra de arte? Quem precisa de obra de arte? Quem tem medo de obra de arte? Quem precisa de obra de ar